Break News, mano. Fantão da Globo. Banir o Monarque. Break News. Banir só no Brasil, então. Foi o Xandão. Xandão age novamente. A Conte has... With her held in Brazil in response to illegal demand. Ou foi além, então. STF. Xandão. Já era, rapaziada. Mais um. O ano já começou assim, já. Cara, que triste, cara. Que tristeza, mano. Cara, eu também tô pensando... Eu tô triste por não ter visto o que ele falou. Porque, porra... Qual foi o limite do Monarque que ele quebrou agora? Caralho. Ah, lembrei. Ele falou que... Foi hoje isso. Ele falou das manifestações. Ele criou... Criou o partido, tá ligado? Ele anunciou, ele mandou um convite. Rapaziada. Foda-se. Criou o partido nazista. Entrem aí, tá ligado? Não, ele tava falando que não podia se considerar o bagulho do G8 terrorismo. É só isso. Ele ficou, tipo, horas e horas discutindo isso. Mas eu não achei que seria o suficiente pra banir. Caralho. Ele falou bem de boa, assim. Ele não foi exagero. Ele falou... Eu acho errado eu considerar terrorismo. Não sei o que. Não sei o que. Foi bem de boa. Foi bem... Bem normalzinho. Não foi Monarque. Foi tipo... Pô. Foi Igor. Foi Igor 3K. Cara, eu ia dar uma opinião tão boa em relação a fanbase. Como ela se construiu. Tinha só meio os dois opostos. Tanto o imbecil, que é pseudo intelectual. Quanto o imbecil, que não leva nada a sério. Que eles meio que se construíram um em cima do outro. Começaram a ficar insuportáveis nessa competição. Acho que é o Alexandre de Moraes. Mais. Mais o Alexandre de Moraes. Marinho Moraes, que eu acho que é o mais importante. E agora? Quem será o próximo? Cara, acho que o Vinesi vai ser o próximo, tá? O Vinesi... Ele tem cara... O Bruno, ele tá muito tempo que ele dê conta, né? Ele pedia conta uma vez por mês, né? Agora ele tá com essa conta tem quase um ano já. Alguém tem conta na China aí, pra poder ver o do Monarque? O Monarque foi de caixa, velho, cara. Na moral. Não tem VPN embutido no ópera aí, gente? Agora eu tenho VPN, mano. Pô, acho que é a música ideal pra esse momento aí. Pô, fora que se usar... Eu não sei como usar VPN na ópera. Opa! Se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas DocuZil... Antes de continuar esse corte, Tenho-lhe um recado pra você. Agora o Distopê é patrocinado pelo OperaGX. Simplesmente o melhor navegador do mundo. As vantagens são... Integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord... Irmão, tudo! Não perdendo nenhuma notificação. Customização fodida de absurda. Modo negro para todos os sites. Controle de memória RAM pra jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West sem que seu PC exploda, entre outras várias vantagens. Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita. Basta baixar e instalar pelo link na descrição. No seu computador, celular, urna, vizinho... Tudo que tiver disponível, você pode colocar o OperaGX. 30 segundinhos. E você deixa de ser um jeca, blue peel enorme... E vira um sigma com cara de pedra. É isso. Bom corte. Léo. Vai falar isso que é homenagem ao Monark. Bora, bora. Tem uma abazinha escrito VPN aí, sim. Cadê, mano? Eu sou leigo. Cadê, pô? Cadê, caralho? Ai, você fudeu, mano. Proteção e privacidade. Meu flow. Adicionar marcadores. Abrir o Torque. Monark. Herói. Caiu. Defendendo. Ali é nice. O Monark deixou de banir o bolso. O Monark mais perigoso com o bolso. Caralho. Que é mais perigoso. Lembra quando o banir do Trump? E o Trump, mano? Voltou, né? Voltou, mas ele fez o que os vão voltar. Ai, tipo, a conta voltou, mas ele não voltou. Acho que ele volta, né, mano. Eu esqueci a senha e ta com essa discussão. Cara, vocês acham que ele vai voltar? Eu acho que não, mano. A senha do Trump ou do Monark? Não, o Monark. O canal do YouTube dele não voltou, mano. Acho que o Twitter da voltar também, né? É que o Twitter da nessa do Elon Musk falar que a... Liberdade... O Elon Musk chama. O Monark chama o Monark. Imagina proibir o Twitter no Brasil pra fazer o Elon Musk, cara. Porque ele vai tentar desbunir o Monark e ele não vai deixar. Cara, mas eu acho que... Ele não proibir o Brasil. Eu acho que se proibir o Twitter no Brasil vai dar muita merda. Lembra quando foi brotada, né? É, então... Foi tipo, 3 dias só. Eu acho que vai ter muita revoltinha. Mas geral fica puto, né? Mas geral fica puto, né? Mas geral fica puto, né? Porra. Então, o Elon Musk tem que tomar o Monark. Xandão, banho o Monark. Vai rolar briga, né? Vai rolar briga. Internacional. Global. Os globalistas vão entrar. Ou não, né? O Elon Musk vai acabar com essa opção. Cara, esse foi o Twitter dele, tá? Pelo que mandaram aqui. Essa foi a última bomba. Capitalismo não é o culpado em si pelos nossos problemas sociais. É o Estado e a própria sociedade que corrompe o livre mercado. Estão não nesse tema suportado. Calma, mas não foi isso que banhou ele, né? É! Não, foi isso. Foi isso aqui, mano. Proibiram o livre... É, foi... 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 Você é do quê? Oligarquia? Oligarquia? O... tá maluco? Caralho, ele tentou. Ele tentou defender a verdade. Oligarquia? Não chama o Alexandre de Moraes de oligarca. Um terói, mano. Pô, é simbola que é, mano. É simbola que é, mano. Acho que deve ser Dogwise ou pra Nasi também. Tu não acha, não? Ele deu uma coroa, eu acho. A coroa de Hitler. É, vamos falar aquela coroa do... e deu um grande problema tio só já apoia as ideologias te cala a boca o moleque caiu irmão só uma questão aí do Kanye West eu também uma semana antes dele fazer as declarações aí agora ele não usou eu tenho o moletom do Pablo escrito Pablo, Kanye West então, tu usaria ou não? ele falou, cara, fodeu, não vou usar mais eu usei, eu usei aquele dia, eu tava usando, você lembrou? caralho